Bom, nessa vídeo aula nós veremos como criar então a primeira página do site, uma vez que até o momento a gente se ocupou em criar o modelo, que foi essa página aqui que a gente criou, onde nós definimos aqui o topo, a navegação, o rodapé e também a área de conteúdo, cujo resultado pode ser visto aqui. Agora a gente começa a criar essas páginas aqui, a gente vai começar por empresa, cliente, serviço, portfólio, áudio e vídeo, localização, contato, FEC e depois no final a gente volta e conclui com a RONU. Então a página empresa é a página que nós iremos criar. Como nós usamos aqui essa página modelo, nós iremos partir dela agora para a criação de todas as demais. Então o que eu vou fazer, eu vou salvar essa página com outro nome, então eu vou vir aqui e dar um salvar como, vou chamá-la de empresa.php. Pronto, então agora a empresa ela é a mesma coisa, né, se eu vier aqui e clicar em empresa, eu carreguei a mesma página. Se eu clicar em outras, então ele vai dar uma página não encontrada, né, mas a empresa então, eu já tenho essa estrutura pronta e foi por isso que eu criei o modelo. Para evitar de a gente ter que recriar em cada uma dessas páginas tudo isso que a gente já fez até agora. Bom, agora eu vou trabalhar essencialmente dentro da tag div, né, cuja classe é o conteúdo. Então, você vai vir aqui na sua pasta de imagens, ó, e vai pegar aqui no texto, nesse texto, né, nesse arquivo de texto. que eu disponibilizei no download, então a gente tem aqui o texto, ó, que a gente vai usar para a empresa, tá, então você vai copiar todo esse texto aqui, certo, ok, vai copiar tudo isso aqui e vai colar aqui dentro. Tudo bem? Vou colar aqui dentro. Muito bem. Antes aqui, a gente vai começar com uma tag, que é a h1. tag h1, ela é... tag h1, ela é... vamos colocar aqui o texto, nossa empresa, tag h1 é o título, né, título do texto. Esse h1 é do reader, né, então em html a gente tem seis níveis de reader, de título, de cabeçalho, né, que é o h1, h2 até o h6. Então, então, o título vai ser nossa empresa. Aqui, eu vou colocar, então, algumas tags, né, vou colocar, então, aqui algumas tags. Tudo isso aqui, eu vou tratar como parágrafo. Aqui está dizendo que eu devo inserir um banner, então, na verdade, estou falando de uma imagem. Esse banner é essa foto 1 que aparece aqui, ó, vou dar dois cliques, uma imagem que eu vou usar ali. Então, vou usar a tag img. Opa! Tag img. Tag img que eu usado, então, para inserir as imagens. Então, vou copiar aqui da pasta de imagens. Foto1.jpg. Vou colocar aqui um texto alternativo. Banner. Ok. É, vou fazer isso também aqui. Só que aqui eu vou inserir uma imagem chamada Banner1. Banner1. Ok. E, nesse caso aqui, nessa segunda imagem, eu vou associá-la com uma classe, que eu vou chamar de FotoD. Essa classe, FotoD, será criada posteriormente no CSS. Muito bem. Aqui, a missão, eu vou tratar isso aqui como um H2, ou seja, um título 2. Ok. O mesmo vai acontecer aqui com visão. Deixa eu dar um espaço aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Missão, visão e valores. Que é bem comum. Então, tá lá. Missão, visão e valores. Os três casos vão ficar com H2. E, aqui nós vamos colocar uma lista. Vamos colocar uma lista. E, cada um desses itens, será um item da lista. Ok. Mesma coisa aqui. Vamos colocar aqui, outra lista. Outra lista. Opa. Fiz errado aqui. Aqui, eu tenho outra lista. Com vários itens. Ok. E, concluindo, da mesma forma, aqui também. Esses itens, esse texto, você pode ver, obviamente, é um texto fictício, mas é só para demonstrar como você poderia montar uma página que fala da empresa, que descreve a história, que descreve os valores, a missão, a visão e assim por diante. Pronto. Pronto. Então, em termos de HTML, eu acredito que seja isso, que a gente deveria colocar. Então, olha. O H1 aqui, um título principal da página. Depois, eu tenho aqui, um, dois e três parágrafos de texto. Entre eles, entre cada parágrafo, eu coloco aqui uma imagem. Depois, eu coloco aqui um subtítulo, um H2 e coloco uma lista de itens, outro subtítulo, uma lista, outro subtítulo, também uma lista. Sem formatação nenhuma, vamos ver como isso ficou. Salvei. Está aqui, ó. Então, está lá o título, H1, primeiro parágrafo, a imagem, segundo parágrafo, a imagem, terceiro parágrafo, o H2, a lista que nós fizemos, o H2, a lista e assim por diante. Então, agora, com esse conteúdo já inserido, a gente vai no CSS para melhorar, então, essa formatação. Antes disso, eu vou colocar aqui um ícone no nosso empresa, aqui junto com o título, que na verdade vai ser esse mesmo ícone aqui do empresa. Então, eu vou abrir o topo, vou pegar aqui o ícone do empresa, ok? Vou pegar o ícone do empresa e vou colar aqui. Pronto. Salvei. E... Um pouquinho lerdo aqui o servidor. É, eu tenho um problema nessa máquina, ok, está lá. Ela está rodando dois servidores web, então, às vezes, três, na verdade, então, às vezes, ela gera aí alguns, alguns conflitos. Creio que seja isso. Então, está aqui o... Então, está aqui o ícone, né? Então, está aqui o ícone. Agora, sim, podemos... Está aqui o ícone que nós colocamos, certo? Agora, podemos ir lá no CSS para fazer a formatação. Então, vamos lá... Na sequência... Aqui no início, a gente começou formatando algumas tags, ó, tagbuddy, taga, né? Então, agora a gente vai colocar aqui na sequência, outras tags que a gente quer usar. Então, eu vou relacionar aqui, inicialmente, o H1, o H2, o H3. Para todas essas tags, eu vou aplicar a mesma formatação, dizendo que elas usarão uma fonte específica. Aqui eu vou fazer uma pausa para mostrar um detalhe importante. Olha só, o título, ele está usando a fonte Arial, que foi a fonte que a gente definiu aqui no Buddy, ó. Está vendo? Arial ou Verdana. Como eu tenho Arial aqui, ele está usando Arial. Eu pretendo, na verdade, utilizar nos títulos, no H1, no H2 e no H3, uma fonte diferenciada, uma fonte que eu não tenha, por exemplo, aqui. Só que, como eu expliquei já no início, quando você usa uma fonte cujo usuário que acessa o seu site não tem essa fonte no computador dele, O que acontece? Acontece uma substituição, né? Por isso que eu já coloco aqui, ó, Arial e Verdana. Se não tiver Arial, substitua pela Verdana. Mas, se não tiver nenhuma das duas, ele vai substituir pela fonte padrão que o próprio navegador vai atribuir. Geralmente, a fonte Times, né? Quando você quer usar uma fonte diferenciada, agora em CSS3, você pode usar um recurso que é fonte no servidor ou fonte externa. Então, eu vou mostrar aqui como que você pode usar um desses recursos. Você vai vir aqui no Google e fizer uma busca por Google Fonts. Google Fonts é um diretório de fontes que o Google disponibiliza para ser usado exatamente em situações como essa. Então, você vai entrar aqui e ele vai mostrar, então, para você esse diretório de fontes que tem bastante fontes aí para você utilizar. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma busca pela fonte correct. Acho que é isso. Isso. Está aqui, ó. Ele já filtrou aqui para mim. Eu quero usar essa fonte nos títulos do meu site. Como que eu faço para usar essa fonte? Primeiro, você vem aqui, ó. Nesse ícone, ó. O que que te use? O que que use? Tá? Ele vai mostrar para você... Vou marcar aqui que eu quero usar tanto a normal quanto a bold. Ele vai mostrar para você como você faz o uso dessa fonte. Está aqui, ó. Então, eu vou usar esse recurso de import. Então, primeiro, ele está falando que você precisa adicionar esse código no seu website, né? Então, eu vou copiar esse código aqui. Ok? E vou colar aqui no CSS, ó. Curiosamente, ó. Eu estou usando o mesmo recurso que eu já usei anteriormente para importar aquela fonte dos ícones. Só que a fonte dos ícones, eu fiz o download e ela está no meu servidor. Mas a fonte do Google, ela está externa, ó. Toda vez que carregar esse site, ele vai lá no Google Fontes, né? Nesse Google APIs. Para procurar e para trazer a fonte para que eu possa usar. Bom, voltando aqui no site do Google Fontes. Depois que eu integrar, então, o meu site com a página do Google Fontes, como que eu uso? Eu uso dessa forma aqui, ó. Ele está te mostrando, aliás, dispensaria a gente de copiar. Mas eu vou fazer isso. Então, ó. Eu vou vir aqui. Vou colar. Pronto. Está aqui o nome da fonte que eu importei. Certo? Então, isso significa que toda vez que meu site usar um H1, um H2 ou um H3, ele vai passar a usar essa fonte aqui. E não mais a fonte Arial. Vamos ver se isso é verdade. Vamos atualizar a página. Agora, o que acontece? Existe um detalhe que toda vez que ele carrega a sua página, ele precisa carregar também a fonte lá do site do Google. Então, isso pode demorar, às vezes, um pouquinho mais. Mas é muito pouca coisa. Está aqui, ó. A fonte diferenciada. Aqui embaixo, como a gente tem um H2. Aqui a gente tinha usado um H3. Também ele já modificou. Está vendo? Ok. Muito bem. Só que você pode perceber que essa fonte é um pouquinho menor a proporção dela. Então, a gente precisa fazer aí alguns ajustes. Outra coisa importante, eu vou aumentar primeiro aqui o tamanho delas. Aqui eu fiz uma formatação geral. Fiz uma formatação geral dizendo que as três tags usarão a mesma fonte. Agora eu quero fazer uma formatação específica. Então, aí eu coloco só o H1 e preciso aumentar o tamanho dela. Essa fonte você tem que colocá-la bem grande. Fonte size é 45 pixels. A cor que ela vai usar, eu vou colocar ela com cinza, 666. Ok. Deixa eu salvar aqui. Vamos dar uma olhada como ficou. Isso. Agora sim, ela ficou num tamanho legal. Mas, há um detalhe. Você pode ver que ela fica um pouquinho serrilhada ali, né? Isso é normal quando você usa esse tipo de fonte. Então, para atenuar um pouquinho esse problema, a gente costuma vir aqui e colocar uma sombra nela. Isso agora é possível com CSS3, tá? Não era até então. Então, existe uma propriedade que é o Text Shadow. E você vai especificar a mesma cor, que é o... Desculpa, uma cor próxima, que é o cinza. 0 pixel, 1 pixel e 1 pixel. Vamos lá, vamos testar para ver. Pronto. Então, perceba que ele coloca ali uma pequena sombra, que atenua um pouquinho, deixa ela um pouco mais discreta. Não resolve 100% o problema. Porque isso aqui é um problema natural desse tipo de fonte. Então, esse Text Shadow, ele vai dizer o... A cor que você vai usar, né? A orientação inicial na horizontal, ele é zero. Na vertical, você pode ver que ele vai deslocar um pouquinho para baixo, um pixel, né? E aqui é o raio dele, né? Se você colocar um raio maior aqui, você pode ver que ele vai ter ali uma presença um pouquinho... Um pouquinho mais... Pouca coisa, mas... Então, você... A gente usa um como sendo um valor bem discreto ali, só para ele não aparecer tanto. Bom, depois disso, eu preciso de usar o... Usar a formatação para o H2, tá? No H2, eu vou colocar um font-size de tamanho 30. E no H2, eu vou colocar uma font-weight normal. O que é isso? Por padrão, todos os Hs, 1, 2 e assim por diante, eles vêm como negrito, como bold. Então, eu estou dizendo que no caso do H2, eu não quero bold. Eu quero ele normal. E eu vou especificar aqui margens, né? 20 pixels em cima, 0 direita, 10 abaixo e 0 esquerda. Vamos salvar. Vamos voltar aqui. Então, você pode ver que eles estão bem grudadinhos. Mas, quando eu atualizar, além de eu aumentar a letra, eles ficam aqui com espaçamento. 20 aqui, 10 aqui. Fica melhor aí para fazer a leitura. Legal? Depois, vou formatar o H3. O H3 é a única formatação que eu vou dar para ele. É o font-size. Nesse caso, é de 24 pixels. Ok? Salvando. Atualizando. Então, está aqui, ó. Ele vai ficar, então, aí um pouquinho mais destacado também. Agora, eu preciso ajustar essa lista. Essa lista, né? Essa lista, ela está aqui um pouquinho deslocada. Eu preciso ajustá-la também. Para isso, eu vou rodar um pouquinho aqui a tela até o conteúdo. Como ela está dentro, como a questão da lista, ela está dentro do conteúdo, eu vou fazer uma formatação contextual dela aqui. Ah, por que eu não posso formatar ela lá em cima? Porque lá em cima eu estou formatando as tags gerais. E lembre-se que isso aqui é lista e isso é lista. Tá certo? Portanto, essa tem uma formatação, essa tem outra formatação, e essa precisa ter outra também. Então, eu vou falar que a lista que está dentro do conteúdo e apenas essa, não mais que essa, ela vai receber uma margem 10 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 10 e 20. Ok? E vou formatar também os itens que estão dentro da lista. Então, cada item eu vou dizer que ele vai ter uma altura de 160%. O Line Rate é a altura da linha. Pode ser usado para várias formatações de texto. Então, o espaçamento inicialmente superior e inferior de 10 e o espaçamento direito de 20. Então, o resultado disso deverá ser alguma coisa parecida com isso. Então, aqui, você vê que a gente joga ele para dentro com esse 20 pixels aqui. e com esse Line Rate 160 a gente dá um espaçamento entre os itens de forma que eles não fiquem tão grudados como estavam anteriormente. Bom, aí de volta lá no topo, novamente, no topo eu digo, no topo deste documento, eu preciso formatar o parágrafo. O parágrafo nós usamos aqui, é o P. O P é a tag que a gente usa para definir um parágrafo de texto. Então, que formatação eu vou dar para o P? O P, eu vou também especificar a altura da linha para ele exatamente igual dos itens da lista. Esse 160 significa que ele vai ficar 160% ou melhor, 60% acima ou um espaçamento maior do que o que ele já tem aqui. Isso aqui, ele representa o espaçamento real dele que é de 100%. Então, qualquer coisa acima de 100 ele vai aumentar, qualquer coisa abaixo de 100 ele vai grudar ainda mais. Também vou especificar aqui uma margem que vai servir entre os parágrafos. Então, o 160 é entre as linhas do parágrafo. Mas, entre um parágrafo e outro, eu vou especificar 10 pixels acima e 10 pixels abaixo para ele não ficar grudado. E, para finalizar, eu vou usar o text align como justify. Ou seja, o tipo de alinhamento do texto vai ser justificado. Alinhamento justificado é aquele que ele alinha pelas duas margens, tanto a direita como a esquerda. Ok? Então, a altura da linha do texto é o 160%. Margens 10 e 10 em cima e embaixo, para não ficar um parágrafo grudado com o outro. Direita e esquerda nada. E alinhamento justificado. Vamos ver o resultado. Então, isso aqui é o que a gente tinha antes. E agora, o resultado depois. Aí está. Então, você vê que o texto ficou mais espaçado. Veja a questão do alinhamento. Inclusive, ele alinha com a imagem. de novo, eu volto a afirmar que em projetos nada é por acaso. Tudo tem que ser intencional. Essa imagem já foi criada de forma intencional a provocar exatamente isso aqui. Olha, alinhamento. Está vendo? Alinhamento. Alinhamento. Está certo? Alinhamento. Tudo isso é muito importante em termos de projeto. Ok? Inclusive, a linha aqui também. Agora, só resta essa imagem que eu preciso dar um tratamento especial para ela também. Essa imagem eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar conforme você já percebeu. Ela já está associada com uma classe chamada foto D. Então, essa classe eu vou colocar ela aqui junto com essas duas classes que nós criamos aqui. Então, vou chamar de foto D. E a formatação que ela vai receber primeiro eu vou dar um float right. Ou seja, eu quero que ela flutue para o lado direito. depois eu vou aplicar uma margem para ela. Essa margem, os valores serão o seguinte. Superior zero, inferior zero, desculpa, superior zero, direita zero, inferior 10, e esquerdo 10. Ok? Então, mandei flutuar para a direita e setei as margens inferior e esquerda como 10 pixels. Vou salvar. Vamos atualizar para ver o resultado. Pronto. Olha só. A imagem foi flutuar para a direita. Lembra do conceito do float que eu falei? Como a imagem está flutuando, o texto sobe. Nesse caso, não há necessidade de eu colocar clear no texto porque ele contorna toda a imagem. Então, eu consigo fazer isso. Aí, você vai me falar se eu quisesse colocar ela, por exemplo, do lado esquerdo com esse mesmo efeito aqui com o texto contornando. Então, você poderia criar, por exemplo, uma outra classe. Aliás, poderia duplicar essa aqui e chamá-la de foto E. E aí, ao invés de float right, você coloca float left e as margens. Aí, você deixa zero em cima. Aí, você põe 10 na direita e tira o 10 da esquerda. ok? Vem aqui e muda para foto E. Ok? É importante você associar com a outra classe. Resultado. Pronto. A foto ficaria desse lado também. Aquela questão da margem, eu especifico aqui. Quando a foto fica do lado esquerdo, a margem superior e a esquerda não precisa. quando a foto fica do lado direita, a margem direita superior não precisa. Eu só preciso melhorar. Aí, você pode definir como você quer um pouco mais, um pouco menos a margem. Então, aqui você associa com a classe que você quer e no CSS você aplica. Lembrando, se quiser para a direita, float right, se quiser para a esquerda, float left. e o texto automaticamente vai acompanhar e vai contornar a sua imagem produzindo esse efeito aqui. Que fica legal para você fazer aí a sua formatação. Ok? Então, assim, fica concluído a nossa página de empresa e na próxima vídeo aula nós veremos como criar a página de clientes. Se você ficou com alguma dúvida, revisa o vídeo, para o vídeo, volta, reveja os processos, tá? porque você vai encontrar aí exatamente o que nós fizemos aqui e vai funcionar certinho. Tá bom? Tá bom?